Com a intenção de trazer para Rio do Sul um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, o vereador Nilson Crespi encaminhou uma moção de apelo ao governador Jorginho Melo e deputados catarinenses, solicitando a implantação desse instrumento que promove o atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Ele lembra que já fez a mesma moção para o governo anterior, mas dessa vez espera receber uma resposta positiva. Hoje, na região aqui do Alto Vale, não temos nada parecido para atender as crianças. Estive visitando o de Blumenau, que é muito bem atendido as crianças ali, atendem praticamente 300 crianças por mês, é muito grande o de Blumenau lá e a gente precisa de verdade aqui implantar em Rio do Sul, acredito que seja a capital do Alto Vale e também atender todas as cidades vizinhas, mas o polo acredito que tem que ser em Rio do Sul. O CAPESI oferece serviços como consulta psiquiátrica, atendimento psicológico, fonoaudiologia, atendimento com enfermeiros e oficinas terapêuticas, nos moldes do CAPES já existente no município. O vereador acredita que, além de minimizar o sofrimento desses pacientes, o trabalho pode prevenir ações que estão intimamente ligadas à saúde mental. Como já é sabido, na semana passada teve um ocorrido ali em Bombinhas, uma menina de 12 anos planejava matar o próprio irmão e também fazer uma chacina nas escolas. Com isso, quanto antes, o Alto Vale e Rio do Sul precisa ter esse CAPESI para começar a tratar as crianças diretamente da raiz. Enquanto faz esse apelo, ele comemora outra boa notícia para a saúde no Alto Vale do Itajaí. Eu, juntamente com o vereador, com o deputado Rafael Pezente, com o deputado Peninha, a gente foi trabalhando em várias mãos ali, conseguimos uma emenda de meio milhão de reais, 500 mil reais para o Hospital Regional. Isso foi no ano passado e hoje, nessa semana que passou agora, estamos muito grato porque já tem ar-condicionado instalado em todos os quartos leitos sul. Só quem passou lá, quem esteve internado no Regional, sabe de verdade o calor intenso que é lá dentro daqueles quartos, praticamente com 10 pessoas diariamente.